Diversos agricultores mandaram vídeos pra gente querendo participar do programa Voz do Povo, querendo falar sobre esse momento, sobre essas arações de terra. E claro, pelo telefone 98276-6945, você faz parte do programa Voz do Povo. Coloca na tela os agricultores, a Voz do Povo. Alô, Teminha, missão cumprida. Mais uma vez, você é... não é Teminha não, você é show, né? Obrigado, Cezar de Almeida, mais uma vez, porque nós só encontramos com o senhor. O senhor não promete nada e realiza. Esses que estão aí no poder, não querem nada com a vida. A gente procura na prefeitura pra pedir uma coisa, ele tá dentro de casa escondido. Só aparece agora na represa dos açudos limpando. Aí o povo acha que aquilo é uma granditosa coisa. Mas o povo tá precisando, os povos tão necessitados, tão precisando de coisas melhores. Eu sei que a limpeza da rua é boa, mas a gente tá precisando disso. Mais uma vez, chegou a Minha Areia pra mostrar que o senhor é um homem de valor. E é um homem que não promete, mas realiza. Nós estamos todos, minha família do Runga, estamos todos com o senhor, viu? Obrigado e tchau. Bom dia, povo São Benteense e região. Eu venho dizer a vocês que ainda quem trabalha pelo homem do campo é seu Zé. Um homem de confiança, um homem de trabalho, um homem de dignidade. Merece toda a prausa. Vamos votar nele e ele tem que ser perfeita sobre o mundo. Não podemos perder essa oportunidade. Bom dia, pessoal. Hoje estamos aqui passando pra agradecer, primeiramente, a Deus por ter mandado chuva. E agradecer ao empresário Zé Almeida, à deputada Débora Almeida, por estar disponibilizando os tratores para arar a terra dos pequenos produtores. Estamos aqui no sítio Cantinho com três tratores. Ao todo, o seu Zé tá com 30 tratores em toda a zona rural. E assim, é muito gratificante ver a terra sendo preparada para o prantinho, né? Passando aqui pra agradecer. Obrigada, seu Zé, por tudo. Estamos juntos aí. Valeu! E aí vem os tratores pra mais um dia de ação aqui no sítio. Em Poeira, Sobreto, Catu, Malhada do Chico, Pouro, Cabaças, Lagoa das Varaunas, né? A gente agradece aqui ao grupo por fazer a oposição de São Bento 1. As variadoras de oposição, a nossa deputada Débora Almeida, por mais essa ação. E aí vamos lá, né? Vamos pro trabalho. Trabalho. Trabalho que o povo espera e isso é o que traz dignidade. É ação. É ação. E é o mar verde. Entre a doce. Tá aí, então. Então, os agricultores, as agricultoras, agradecendo aí esse trabalho, essa doação. E olha, eu tava agora olhando e lembrando, são mais de 30 anos ajudando o povo. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Eu tinha 9 anos em 94 e já via esse trabalho que o senhor Zé Almeida faz pra os agricultores. Todos os anos. Quando chega ali janeiro pra fevereiro, os agricultores já começam procurando ele, dizendo, seu Zé, olha, quando começar a terra do pessoal, lembra de mim, isso já vai com mais de 30 anos. Seu Zé, na época, tinha 40 e poucos anos, hoje já com 70 e continuam trabalhando. Pessoal, é uma história, né? Uma vida inteira aí se doando e ajudando o povo de São Bento. Por isso que São Bento é tão grande, né? Por isso que os agricultores de São Bento são tão felizes e por isso que ele também é um homem tão feliz, né? Porque Deus ajuda. Quando você ajuda a quem precisa, pode ter certeza que Deus lhe dá em dobro. Pode ter certeza. Quando você, você, seja o seu Zé Almeida, seja você que tá em casa agora ouvindo ou assistindo, quando você ajuda quem mais precisa, pode ter certeza. A sua recompensa vem de Deus. A sua recompensa vem de Deus. Ajudar o próximo, dar a mão àqueles que necessitam. Claro, você tendo a condição, né? Claro, você tendo aquela condição e contribui com o seu vizinho, com o seu parente, com o seu amigo, com o seu conhecido, com aquele que você nem conhece, mas muitas vezes está precisando, você ajuda, pode ter certeza. A recompensa vem de Deus. Por isso, seu Zé é um homem tão abençoado na vida, nos negócios, no que faz, na saúde, na família, porque Deus está lá com ele, porque vê a ajuda que ele dá às pessoas. Isso é muito importante. Ora, são 12 horas e 10 minutos, 12 e 10, Risângelo Espíndulo tá chamando ali, olha o telefone, 82766945, pra você falar aqui também, pode participar. Eu fiquei muito feliz de ver essas imagens, né? O povo de São Bento do Una, os agricultores, homens e mulheres, trabalhadores, trabalhadoras que acordam cedo pra luta, né? E tendo aí essa ajuda, essa mão forte, senhor Zé Almeida, a gente chega, fica feliz, com o coração alegre, nessa Semana Santa, de trazer essas imagens. É a voz do povo, é o reconhecimento do povo de São Bento do Una por esta ajuda.